Ora então, estou aqui para vos apresentar na 22ª reunião presencial, vou falar um bocado sobre templates de Visual Studio. Basicamente, o que é que são os templates de Visual Studio? Sempre que vocês fazem um file, um project, um item, qualquer coisa, um add, ou o que for, um template. O Visual Studio já desde há muito tempo tem esta funcionalidade. Nós acabamos por desconhecer, não é muito publicitado por eles. Digamos que existiu uma outra reforma de nós fazermos templates e interferirmos com a geração dos fecheiros e dos ítems, mas trabalhar com os templates, com um motor de template que vem direto do Visual Studio é muito simples e tem um poder enorme para nos ajudar a fazer muita coisa. E é um bocado isto que eu vou estar aqui a apresentar. Ora então, um bocadinho de informação sobre mim. Já sou um membro da comunidade NetBond já há uns bons tempos. Tenho cerca de 5 anos de experiência profissional. Diambulo por muitas tecnologias, ando sempre a saltitar de uma coisa para outra, sempre a tentar perceber qual é a melhor tecnologia para resolver o problema que tenho entre mãos. Não tenho problemas em pegar em coisas que não conheço, para tentar ver se é melhor ou pior. E acho que mesmo que seja pior, o importante é nós chegarmos a essa conclusão e aprendermos qualquer coisa. Já fiz umas poucas apresentações também cá na NetBond. Então, entre elas esta, mas ainda não há. Ora então, o que é que eu vou estar aqui a falar? Vou fazer uma introdução muito breve sobre os templates. Vou-vos dizer como criar os templates de base, como conseguir colher mais dados do utilizador, não estarmos apenas limitados aos parâmetros que o Visual Studio usa para si. E também aqui esta do criar um installer, é um bocado de como fazer o versionamento e como espalharmos o nosso template com a equipa de uma forma mais eficaz e simples. E mostrar-vos, por fim, um exemplo de um multiple project template que é apelidável de um solution template. Embora não seja bem um solution template, quando chegarmos lá, vocês vão ver. Mas a ideia é, em vez de adicionarmos apenas um projeto, conseguimos ter um template que são N de projetos. Isto é muito bom para todos nós queremos arrancar com uma solução com um projeto de negócio novo, em que vamos ter várias coisas, camada de dados, camada de acesso a dados, camada de UI, em que com um politzinho criamos os nossos projetos todos, logo com os nossos templates de empresa, formando a vida tudo bonito e pronto a começar. Ora então, o que é que são os templates? Bem, um template não é mais do que uma base de código reutilizável que nos facilita a vida. Agora, quando nós fazemos um net class, já vem lá logo os using dos padrões, já vem toda a estrutura da classe. Basicamente, o que é que isto nos dá? Nos dá assim grande coisa, nos estamos a facilitar a vida. No caso, na classe não, mas se formos ali adicionar uma vida, deve ser já. Mais umas coisinhas, se for um controller, ele até nos dá a opção de adicionar as vidas atrás. É toda esta facilidade de nos ajudar no nosso trabalho, de nos agilizar no trabalho e também prevenir-nos que nós é muito importante fazer todas. Ora, aqui está aquilo que eu tinha dito. Tudo o que vemos quando fazemos um file add ou new, que é um project ou um item template. Nós conseguimos consultá-los, se nós formos à nossa diretoria de instalação, Visual Studio, se formos depois lá dentro do Commer 7 IDE, temos lá duas folders, os item templates e os project templates. Dentro destas folders ainda há vemos ter qualquer coisa como a linguagem, C-Sharp, entendido. E depois dentro desta vamos ter a tecnologia MVC, WCF, o que for, e depois lá para dentro optarmos os templates todos os templates. Templates não passam de ZIPs. São fecheiros ZIPs em que lá dentro tem todos os fecheiros classes, projectos, C-PROs, C-S, o que for preciso. E adicionalmente um VSTemplate, que é um fecheiro que mete a data a dizer-nos os nomes dos fecheiros, quais são os fecheiros onde ele vai ter de fazer substituições ou não e pouco mais. E agora, como é que nós conseguimos criar um template? Bem, muito facilmente. Existe uma opção que se calhar nós nunca reparámos, também assim, nunca vamos dar conta real, quando olhamos, nós quando fazemos um bocadinho de podem, estamos sempre à procura do que queremos não, de explorar o que está lá. Mas sempre que arranjamos com o botão direito em cima de um projeto, de uma solução, ou se formos ao próprio file, nós temos esta opção, export template. E o que é que isto faz? Bem, basicamente isto vai gerar-nos o ZIP com o template do projeto ou o item que nós quisermos da solução que temos aberta. Isto é uma forma. Tendo esse template, fazemos um pouco de corte e costura para acertar alguns parâmetros. Ele já faz alguns parâmetros por si, namespaces, nome de projeto, mas nós podemos ainda fazer mais algumas coisas. Temos de ter sempre a ideia que existem já parâmetros reservados, se calhar não é o melhor nome, mas já existem parâmetros por omissão criados ou utilizados pelo Visual Studio, que são geridos por ele. Estão aqui só alguns, mas existe uma lista completa deles. Pegamos nos fecheios, editamos, fazemos o que quisermos, zipamos para um fecheio com zip, copiamos para dentro desta pasta e a partir deste momento está disponível um Visual Studio para nós utilizarmos. sempre que depois voltarmos lá e fizermos File New Project, ou Art Item, ou o que for, vai desaparecer lá o nosso template. Existe também uma forma mais programática, não é bem programática, mas é uma forma mais... mais melhor boa para se dizer, fazer a coisa que é, existe um tipo de projeto próprio, template. Este tipo de projeto está dentro do Extensibility, isto vem com o Visual Studio SDK, vocês têm que instalar o SDK para bater este tipo de projetos. Se não, também podem continuar a usar sempre o zip, isto é algo que vem dentro do próprio Visual Studio independentemente de qual é a versão que vocês têm. Mas para este tipo de projetos, o que é que isto nos dá? Isto dá-nos mais um bocado, criamos um projeto que o resultado do build deste projeto é logo no zip, as coisas vão ficar mais estruturadinhas, ficam logo dentro do... se nós temos integração com o Source Control, pesarmos, é um bocadinho mais próximo daquilo que é um projeto de programação. No fim, continuamos até a fazer sempre a mesma coisa, pegarmos um zip de resultado, porque há para dentro da pasta, senão não vamos conseguir fazer nada de novo. Ora então, muito rapidamente, vou-vos mostrar a criação do template. Ora, a nível de... só esta... tudo o que eu vou mostrar aqui é tipo de exemplo, mas esperem aqui uma ciência nos exemplos muito complicada. mas basicamente o que eu tenho aqui é um exemplo muito simples, em que nós temos um projeto de contratos, e vamos ter uma... um projeto que vai implementar a data source, a interface que eu tinha ali criado. Ora, vamos só... um suponho-vos... vamos criar um projeto para cada... para cada implementação que nós íamos ter desta data source, e então, normalmente, o que é que nós teríamos de fazer? Nós teríamos de chegar aqui e fazer um admin project. Teríamos de dizer... teríamos de ter aqui... um novo projeto que se chamaria um... ó... nós... aqui é um webac... mas pronto. A ideia seria, teríamos de estar sempre a adicionar um novo projeto e teríamos de estar a adicionar uma classe, teríamos de estar a implementar toda esta parte de... que tinha de implementar a data source, teríamos de estar a poder os métodos... pronto. havia muito código que íamos ter de fazer por nós, embora... se precisássemos de adicionar end data source, os passos que iríamos fazer eram sempre os mesmos. E isto é um bom exemplo... para nós fazermos... um... um template. E então, como eu tinha dito... vamos ali... File, Export Template... e uma das coisas que ele nos pergunta logo é... se queremos fazer um template projeto ou dita? A diferença entre os dois, basicamente, é que... por um, nós vamos ter um projeto, que é... File, Add Project... o Item Template... não difere... em grande coisa... de um projeto... vai ser o File, Add Project... o Add Item... eu digo que não difere muito porque... porque um item, a nível do Visual Studio... não se confere apenas a um fecheio... pode ser mais do que um fecheio... por exemplo... um Custom Control de Silverlight... é um item... User Control de Silverlight... é um item... mas... que é composto... por múltiplos fecheiros... é composto por um Shadow... e é composto por um fecheio de Call Behind... pronto... a nível de templates... o Project... ou o Item Template... é quase... é só dizer... como é que nós vamos querer adicionar... depois... o Template à solução... porque... a nível de definição... do Template... não há... não há diferença... a diferença... é que o Project Template... vai ter... um... vai ser Project lá dentro... enquanto o Item... não tem... ora então... eu vou chegar aqui... pela vista... eu quero um Project Template... e... o Project... que eu quero usar... como base... é o Local Data Source... agora vamos fazer o Next... vamos ter aqui... qual vai ser... o... o... o Template Name... vamos chamar... só aqui... Net.Data Source... descrição... não vou dar nada... e pontos também não... não vou meter isto... vou guardar só... o SIP... quando ele vai girar... o ZIP... já... já... já lá tem um... isto... não é só... isso... é... isto é a amostra... as coisas foram testadas... ora então... foi para aqui que ele jogou o ZIP... então vamos fazer... só aqui... vou escrever... fechei... e isto é o conteúdo... daquele Template... agora então... o que é que nós temos aqui... bem... temos... o VSTemplate... que é o tal fecheio... Metadata... do Template... o que é que este fecheio... Metadata tem? bem... tem o nome do Template... tem a descrição... que tipo de projeto é que é... se ele se vai situar... dentro do C Sharp... ou se vai se situar... dentro de outro qualquer... nós com isto... também podemos dizer... onde é que ele vai aparecer... quando fazemos o Faro... no Project... o Sort Order... é só para ele... depois... dentro desse tipo de projetos... onde é que ele vai aparecer... se vai aparecer mais acima... ou mais abaixo... se deve criar uma nova folder... para este projeto... quando é criado... qual é o default name... pronto... tem aqui um pouco... um pouco mais de... de dados... metadados... embora... aqueles que são mais importantes... é mesmo é o nome... e o Project Type... para nós sabermos... onde é que ele vai parar... depois... o que é que nós temos... temos... o template content... que é... o que é que este template... contém... ora... neste caso... se nós olharmos para a... digamos... aqui é um Project... ele vai ter... um target file name... e um file... ele com isto... basicamente... o que ele consegue fazer... é... a partir deste fecheio... vais... gerar... um novo... com isto... nós conseguimos... depois também mudar... o nome do fecheio... que vai ser gerado... tem esta tag... aqui... que é o Replace Parameters... que vai indicar... se ele deve fazer... substituição... dos parâmetros... lá dentro ou não... e... muito basicamente... tem a estrutura... do nosso projeto... temos aqui o Project... lá dentro... vamos ter Project Titens... ou Folders... e dentro destas folders... já devemos ter... mais Project Titens... ou Folders... vamos descrever... como é que o nosso projeto... é composto... mais... se olharmos aqui... para o local Data Source... para o C Sharp... vamos ver... que... o que nós temos aqui... era... o fecheio de código... que eu tinha... no meu projeto... com algumas diferenças... ele faz algumas substituições... por ele... uma das quais... por exemplo... é o namespace... ele faz Replace Log... pelo nome do projeto... que nós vamos dar... nós também podemos chegar aqui... e complementar isto... tal coisa deste género... e pronto... e... o que é que nós podemos fazer... bem... uma das coisas que nós podemos fazer... com os nossos templates... e com o que Caio também tinha falado ao início... é fazer o Enforce... das nossas... das políticas de... code... codeing standards... na nossa empresa... por exemplo... vou meter só aqui... vou meter só aqui... para exemplo... vou mudar só aqui um bocadinho isto... só para nós vermos depois... o que é que acontece... e muito basicamente... o que ele está a fazer aqui é... pronto... continua a ser sempre a mesma coisa... ele vai meter... estes parâmetros... sempre entre... os dólares... o... a substituição de parâmetros... que ele vai fazer é simples... é por... Final Replace... é um dicionário de substituição... nós vamos ter... os nomes dos parâmetros... e vamos ter os valores... e vamos estar... a decorar... as nossas classes... com isto... e isto vai ser... o que vai compor... o nosso template... agora... eu vou chegar daqui... aqui... vou só pegar... este... e vou criar um ovo... para manter as minhas alterações... e vou só... buscar... aqui... aqui... e vou meter isto... dentro dos... ok... como é que eu fiz a project... sei que sou ali que eu estava a usar o contract... mas onde é que ele inferno que tem que fazer uma referência ao projeto... porque o C-PROJ faz parte do template... ah... ok... 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 não quero abrir assim... isto também faz parte do project template... eu posso chegar aqui... e adicionar mais referências... eu posso... inclusivamente... posso meter aqui um bocadinho de lógica... para ver se estás a adicionar... um projeto tipo... .NET 4.0 ou 3.5... porque as referências são diferentes entre eles... tudo isso... é... coisas que eu depois vou poder fazer aqui também... mas o próprio C-PROJ faz parte do template... ok... então eu tinha aqui o zip gerado... o QA... e o BAY... dentro da minha pasta... dentro dos meus... dos meus documents... Visual Studio 2010... templates... agora aqui faz diferença... se for um project template... metem dentro dos project templates... se for um item template... metem dentro dos item templates... ah... estar a meter agora... dentro do Visual 6-Sharp... ou o que for... ou não... isso já não... não faz diferença nenhuma... já é... puramente... efeito visual para nós... para fazer... para saber onde é que as coisas estão... porque o Visual Studio... vai fazer um probing... dos zipes todos... que estão lá dentro... para ele estar dentro... de mil e uma pastas lá... com o fundo... ou não... é a mesma coisa... uma pergunta... quando... quando tu fizeste... quando tinhas... o primeiro ficheiro zip... que ele gerou... e fizeste o unzip... ele fez o unzip... para dentro de uma pasta... com esses ficheiros... sim... tu... nesse zip que fizeste... alterado... fizeste os ficheiros... para dentro do zip... não vai haver... a pasta foi o que mandaria... ok... os ficheiros têm que estar... mesmo na route... do zip... ok... o Visual Studio... e voltar a abrir... para ele voltar... a carregar... os templates... e o Visual Studio... está na frente da janela... não... está aberto... ok... então... vimos aqui... ao Contracts... e agora... se tudo... o seu bem... quando eu chegar aqui... e fizer... add... project... e não for ao app... mas for aqui... o Visual Studio... eu vou ter uma... o app.datasource... eu chegar aqui... de chamar... app.del... ele criou... um novo projecto... app.del... tem que só olharmos... lá para dentro... já temos aqui... aquelas regiões... que eu tinha adicionado... no template... vemos... que ele está aqui... a fazer a substituição... dos parâmetros... ele manteve aqui... este... startup... que eu tinha dado... pronto... basicamente é isto... não é mais complicado... do que isto... a criação... de um template base... coisas que nós... que... digo... que... quero já chamar... a atenção... muito ligeiramente... há aqui uma questão... que alguns... agentes... temos de ser cuidados... ok... ok... que é isto... nos parâmetros... que já estão... de omissão... existe sempre... uma variante... que é o safe... ele tem o project name... tem o item name... tem o namespace... e depois... ele também tem o safe... isto porquê... porque... em alguns sítios... nós temos de ter cuidado... com aquilo que metemos lá... não podemos ter espaços... não podemos ter caracteres especiais... não podemos ter... coisas um bocadinho malucas... e... o que este safe... faz é... faz uma espécie de sanity check... em cima daquele parâmetro... e faz algumas substituições... se for preciso... agora... o que é que eu quero dizer... com isto... por exemplo... se eu chegar aqui... e adicionar... um novo projeto... se eu disser... que é um destes... novos... dizer aqui... que é um novo... com espaços... agora... um projeto... pode ter... espaços... mas... uma classe... já não... e basicamente... aquele safe... o que faz é... prevenir um bocado isto... evita que nós tenhamos... alguns problemas... e pronto... existem mais... uns poucos parâmetros... de default... que ele tem... tem leads... tem date times... tem... tem distinção entre... qual é o... o nome do item... que nós estamos a dar... e qual é o nome... do namespace... onde ele está... a ver... que aquilo vai ficar... tem alguns parâmetros... de default... que dá para fazer muita coisa... mas não dá também... para ir muito mais... à frente do que isto... estarmos aqui... a criar... e estarmos a basear... apenas nos parâmetros... que ele nos dá... ora... vou voltar aqui... a apresentação... nós vimos que... com o primeiro passo... conseguimos facilmente... criar ali... o... o template... não é muito gostoso... fazemos o export... ficamos com o zip... unzip... um bocadinho de corte e costura... metemos aquilo... mais ou menos... como nós queremos... zipamos de novo... devemos meter... na diretoria... sempre certa... item template... ou project template... temos de fazer um... restar com o Visual Studio... senão ele não vai apanhar... as alterações... ou que há um novo template... ou as alterações... que fizermos ao template... e... podemos estar a usar... bem... com isto... temos acesso... aos parâmetros... default... ou... default... ou promissão... que já vem ali... no dicionário... dos replacements... mas... para muitos casos... não é suficiente... o que nós queremos... é recolher alguns dados... do utilizador... não só o nome do projeto... mas se calhar... um bocadinho mais... dados sobre... sei lá... se devemos criar... fecheios extra... ou não... se devemos ir ler... mais qualquer coisa... ou não... para além do fecheio... podemos pensar... por exemplo... no caso... dos controllers... da MVC... muitas vezes... quando nós adicionamos... um controller... eu perguntamos logo... queres adicionar... queres adicionar... views... associadas a este controller... este controller... ou não... pronto... isto tudo é conseguido... é conseguido... à base em wizards... aquela legendinha... que nos aparece... é um wizard... e o que é que... é lá... e o que é que... nós temos de fazer... para conseguir adicionar... um wizard... ao nosso template... basicamente... temos de adicionar... estas... quatro linhas... ali... à nossa metadata... em que vamos dizer... qual é o assembly... onde está o nosso wizard... qual é... o nome da classe... que vai implementar... a interface... do wizard... e a nossa classe... vai ter de implementar... um destes... quatro leds... ou os quatro leds... é o que quisermos... é onde quisermos... interferir... na geração... do template... vamos ter... desde... a geração começou a correr... até a geração acabou... ele começou a gerar... um projeto... e acabou de gerar... ou... começou a gerar... o... é... coisa... ele começou a gerar... um projeto... ou acabou de gerar... o projeto... ou então... os ítems... no caso... está por dentro de ítems... não há muito... a dizer... do... mais do que isto... apenas... estamos... 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 três... dois... pra... ter... todas... todos... um... dois... dois... iim... nós... tai... dois... 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 um... Bem, o que é que nós temos aqui nesta solução? Uma das primeiras coisas que temos aqui é o template, mas desta vez no formato de um project. Temos um project que é do tipo project-template, que eu tinha falado há bocado, que cá dentro tem as classes, tem os fecheios que compõem este template, desde o project, fecheio de project, este template, à metadata, à classe que vai estar lá dentro, e uma das coisas que nós ganhamos ao ter este tipo de projectos, que é o que eu tinha falado, é, se nós formos aqui ao rio, usamos aqui na perroita, é que ele gera automaticamente logo o zip. Nós não vamos tentar fazer o zip das classes, fazer um zip, mudar, zip de novo, não temos que estar a fazer essa parte, temos que coloquear a mesma para a pasta. Mas já temos algum trabalho feito por nós. Ora então, a nível do template, quero-vos mostrar esta parte aqui debaixo, que é, onde eu indico, que eu tenho um wizard extension, isto é, este template, quando correr, tem de ter noção que está associado a um wizard. Quer dizer que ele vai ter de correr este wizard. Isto não quer dizer, obrigatoriamente, que vai aparecer uma janela ao utilizador para ele andar a inserir dados. Um wizard pode não ter componente visual. Pode ser uma coisa tão simples quanto ir fazer uma query à base de dados para ir buscar informação. Pode ser uma chamada a um web service. Não é obrigatório ele ter uma interface visual para ir buscar mais dados. para ir buscar mais dados. Ora então, neste caso, eu tenho aqui, dentro de uma assembly template wizard, vou-se ter uma classe, que é o nosso custom wizard iWizard implementation. difícil. Pode ser. Bom dia. Ah, abria bem-me, dada. Desculpe-me, por favor. Ora então, o Wieser, vai. Vamos abrir aqui só o título de metadata. Destacar o template wizard e o wizard implementar. E se nós olharmos aqui para a minha implementação do wizard, muito basicamente o que é que eu tenho? Tenho tudo por implementar. O que eu fiz foi adicionar código neste run start. Quer dizer que eu vou interferir quando o template correr. E o que é que eu vou fazer aqui? Bem, basicamente eu tenho aqui um form de input. Extremamente complexo e com um design gráfico altamente complexo. Uma caixa de texto e um botão... Design de programador, não é? Claro, não sou designer. Se houverem designers que cheguem à frente. Claramente estão a ver com as minhas faculdades de design. Tanto quanto eu sei, isto está correto. É uma caixa de texto e um botão. Era aquilo que era pedido. Corresponde aos resíduos. Está lá. Vou mostrar aquela caixa de... Vou mostrar aquele form. E muito basicamente o que eu vou fazer é eu vou buscar aquela mensagem que vocês introduzirem lá na caixa de texto. para que eu aqui, no meu template, o que é que eu estou a fazer? Bem, se vocês virem aqui, uma coisa gira. Eu estou a ir aqui a um dicionário. Se vocês virem aqui o run starter, o método. Uma das coisas que ele recebe é um dicionário de string, string. É o nosso replacement dictionary. É o nosso dicionário de mapeamentos para o template. E o que eu vou fazer lá dentro é vou adicionar um novo parâmetro. Este parâmetro vai ser o custom message e vou lhe dar o valor que vocês me querem lá naquela caixa de texto. E eu, aqui na minha classe 1, muito basicamente o que eu estou a fazer é vou meter cá para fora aquele parâmetro. Ora então, vou fazer aqui um build, isto. Vou buscar o zip. Vocês não estão a ver, mas está aqui o project template. Vou meter isto dentro da minha pasta do project templates. E agora, se eu lançar aqui um visual sorúnio. Se eu fizer, file.projects. Visual C Sharp. Eu tenho aqui o wizard project template. E já vou no símbolo. Ele, inicialmente, vai me dar aqui logo um erro muito giro. A dizer que não consegue carregar a assembly com aquele wizard. Porquê? Bem, basicamente eu estou... Se vocês olharem para aqui... Eu digo onde é que é o nome da assembly. Eu digo-lhe qual é o nome da classe. Mas, em lado nenhum, eu disse onde isto está. Ele está à espera que isto esteja na gata. E, então, é isso que eu vou fazer. Mais um passozinho. Já não temos de criar o zip, mas agora temos de andar a registrar acima das gata. Agora, onde é que eu tenho isto? É a única hipótese que esteja isso na gata? Não. Também podes esperar que eu vá falar ali da parte dos installers. Ok. O que eu faço é meter isto na gata. No final. Sim. Temos de dizer que sim. Vou deixar como misterno para lá. Ora então... Eu vou abrir só isto... V, W... Isto que eu quero... Como nós experimentei fazer esta... E agora, um pouco antes disto. Um pouco experimento é fazer esta. Vou fazer esta esta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Então... Um project... Um wizard... E vai fazer esta aqui. A primeira vez abriu isto no lado errado. Olá mundo. Botão 1. Ele cria-me isto. E começa a desvazer o Olá mundo. Pronto. Muito facilmente. Vocês conseguem ver aqui. Conseguimos recolher. E agora da mesma forma que eu fiz um form para criar uma mensagem, vocês podem fazer o form ali com uma checkbox e mais mil e uma coisas em cima e podem rever a informação que for precisa para criar um projeto ou até mesmo um item de negócio com um caso em específico. Por exemplo, eu há uns anos atrás estive na caixa a fazer não com estes templates, mas estive a usar a outra solução anterior que era com o gato-so-gato. estávamos a fazer também uma espécie de templates de projetos e details, quer eles queriam adicionar uma transação do tipo 5.378. E aquilo tinha um código base e depois tinha de ir buscar informação do cliente à base de dados e tinha de consultar um web service para ver as permissões para o cliente se tem acesso a algumas coisas ou não e tinha de adicionar mais empresas atrás. Pronto. Toda esta componente de negócio é uma coisa que pode ser feita aqui no ISA. Só temos de ver qual é o melhor sítio onde queremos interferir. Se no início, se no fim gerarmos as coisas. Vamos pescar a informação que for precisa. Modificamos a geração dos fecheiros. Está feito. Outra coisa que também podemos fazer aqui nos wizards e eu não tenho aqui de exemplo mas por acaso não tenho nem de exemplo isso. Mas uma coisa que nós podemos fazer aqui dentro do wizard também é navegar na própria solução e por exemplo adicionar fecheiros à solução que não estejam no próprio template. por exemplo dependências. Vamos imaginar que o projeto que nós estamos a inserir tem uma dependência com uma DLL de terceiros. Podemos ter a nossa DLL aqui e facilmente chegamos ao nosso... navegamos na solução através das componentes que o Visual Studio tem. Vamos à grupo da solução, adicionamos lá uma pasta de dependências e sustentamos a DLL lá dentro. Ou até podemos criarmos a README e meter lá que é para ensinar ao utilizador o que é que agora vai ter de andar a fazer. Pronto. O wizard é... vai nos dar um grande poder sobre o que é que podemos fazer com o template. É aquele next step que nos abre o mundo inteiro sobre o que podemos fazer com o template. Já não estamos limitados apenas aos parâmetros para a omissão do Visual Studio. Estamos limitados apenas àquilo que conseguimos fazer com o wizard. Conseguimos consultar a WebServe dos espaços de dados que temos de ter informação ao utilizador. Podemos ter vários passos em que vamos gerando coisas aos pecados. Estamos apenas limitados pela nossa imaginação. E agora como é que eu vou voltar a fazer? Ah, já está. Pronto. Estamos limitados à nossa imaginação. E isso traz-nos um grande problema, que é que nós estamos, por norma, muito imaginativos e gostamos de andar sempre a dar um toquezinho, um toquezinho, um toquezinho. Pronto. E depois é um pesadelo andarmos ali. Eu tenho wizard versão XPTO, ele tem a YPTO, ele tem a ZPTO, e ele tem um bug que ele não tem, mas ele tem outro. E eu estou a corrigir um e agora vou-lhe dar a minha, esta correção, mas esta vai introduzir outro bug no caso dele, e manda-se, e pronto. No que mais vamos saber quem encanta contigo. Não só o controle do versinamento, como também andarmos aqui a distribuir os ZPs todos de um lado com o outro. Algumas vezes também há problemas nisso. Cala é a melhor forma de andar a distribuir os ZPs. Bem, não é exatamente... Não há uma forma standard. Nós andávamos a andar mais uns para os outros cursos ZPs, que tínhamos em source control, se quisessem ir lá. Mas também tinha um grande problema atrás, que era nem toda a gente, pelo menos num projeto, onde eu usei bem os templates, nem toda a gente sabia onde a carreira tinha de ter aqui. Uma grande preocupação a nível de quem andava a fazer o nível. E sempre que aparecia lá uma pessoa nova para criar um projeto, andava lá, não tenho este project time, que vocês têm aqui na vossa documentação. Isto não me aparece aqui. O projeto é este. Ah, tens de copiar o template. Tenho aqui o template e fui buscá-lo a source control. Onde é que eu vi isto? Andávamos sempre assim um bocadinho afresados com isto. Então, o que é que nós podemos fazer para solucioná-los? Podemos criar um installer. O que é que este installer nos vai dar? Bem, primeiro, o installer é um Zix, um tipo de projeto propriamente para fazer extensões ao Visual Studio. E o que nós vamos fazer é agarrar o nosso template e o nosso wizard como se fosse uma extensão para o Visual Studio. E o que é que isto nos vai dar? Bem, vai-nos facilitar bastante a nossa vida. Porquê? Bem, sendo uma extensão para o Visual Studio, toda a parte de instalar o template, o biplane-hack da wizard, o controle de versão é todo out of the box, como somos nós que temos de fazer. É feito pela toda a framework de extensões do Visual Studio. Nós só temos de fazer, andar ali a fazer code, ficamos felizes na nossa vida e principalmente felizes porque vamos poder fazer e-mail ao wizard de uma forma muito simples, que é carregar um exit. Isto era uma questão que por acaso não surgiu, mas nós temos um wizard que faz mil e uma coisas, de repente rebenta, e agora como é que nós vamos fazer e-mail àquilo? Muito simplesmente tínhamos de fazer atentos ao processo do Visual Studio que estava lá. Não é uma coisa bonita, mas é uma coisa que se faz. E aqui com este tipo de projetos vamos ter uma capacidade que é fazermos F5 e ele vai fazer tudo isto por nós. vai lançar uma nova instância do Visual Studio em modo experimental, vai meter lá aquela extensão instalada no modo experimental, nós vamos poder tentar ali andar de um lado para o outro, criar novos projetos e coisas assim. Num aberto controlado e do outro lado temos uma instância do Visual Studio que está a fazer IVA HQ. E agora vou-vos mostrar o que é isto. Ora então, vou fechar aqui estes Visual Studio abertos, vou também limpar estes Triculentes que eu tinha aqui, já preciso, vou mostrar-vos alguns por aqui que eu hei de ter, daquele exemplo que eu há bocado enganei. e aí, eu tenho que fazer IVA HQ. e aí, eu tenho que fazer IVA HQ. Ora, temos o nosso Project Template, que é o nosso template no Shoe, nada de especial sobre ele. Temos o nosso Installer, que eu já vou ver, e temos aqui o nosso Wizard, que muito basicamente continua a ser, devido aos pedidos de muitas famílias, mantive o layout carátero, que é bonito de se ver. e nós temos aqui o novo tipo de projecto, que é o Template Installer. Isto aqui é um, e já agora mostro-vos aqui, basicamente se vocês forem aqui, ao Essence Ability, vão ter este tipo de projecto, que é um container de extensão, e é este o tipo de projecto que eu criei, este Template Installer. Se nós formos olhar para ele, basicamente o que ele tem, ele tem aqui um manifesto. O que é que este manifesto tem? Bem, este manifesto vai conter informação sobre a nossa extensão, vai conter qual é a versão desta extensão, qual é o local, quais são as edições do Visual Studio que este template suporta, este template, ou melhor, neste caso, esta extensão do Visual Studio, License Terms, se for preciso, e icons, coisinhas giras. Uma das coisas que ele nos possibilita é esta parte desta área de content. E o que é que nós podemos adicionar neste content? Podemos adicionar project templates, item templates, template wizard. Por acaso, é exatamente aquilo que nós precisamos. Se vocês olharem para aqui, vão ver que eu já tenho adicionado o meu template wizard e o meu template project. São estes dois que eu tenho cá em cima. E se eu fizer aqui um buildzinho disto, este Installer, se eu fizer o Open, se eu for ao resultado da build, vocês veem que tem este fecheirozinho, que é uma extensão para o Visual Studio. Eu não sei se vocês já andaram a brincar com extensões ou não, mas, basicamente, eu vou dizer que sim, quero instalar. E agora, quando eu abrir uma nova Instance do Visual Studio, quando eu fizer um project, eu irei aqui capaz de ser isto. Isto me só validar. Eu apaguei os templates, não é capaz de ser isto? Então, pronto. Tenho a escolher um template. Se eu dizer, ok, quero criar alguma coisa deste tipo, eu abro-me aqui isto, não tem para aqui qualquer coisa. Ok, podem ver, espetáculo por igual coisa. E agora, muito giro é, se eu for, de novo, aqui é a minha pasta, do Visual Studio, templates, project templates, ela não está cá. Na realidade, é como eu disse, isto agora é uma extensão do Visual Studio. Quando é que isto anda? Bem, isto anda... Há luz aqui no meio das minhas extensões. Meto ponto tempo. Está aqui. A partir de agora, não temos de andar aqui com o zip a copiar de um lado para o outro. É carregar dois vezes naquele instala. Está instalado. E, quanto mais fizermos desinstalar, temos de ir aqui. Já não é apagar só o zip. E vamos fazer... A gestão vai ficar toda dentro do Visual Studio. O que é que eu quero dizer? Com isso, eu quero dizer, muito simplesmente, que é, já instalamos isto, tentarmos instalar de novo. Ele vai dizer que esta extensão já existe. Se eu for aqui, neste projeto, se eu lhe der aqui um toque, certo? Agora é a versão 1.01. For aqui offshave alguns do template. E, por acaso, já está aqui a dizer isto. Mas eu vou ter aqui uma coisa diferente. que é novo, novo, novo. Se eu quiser rebuilds. Se eu for carregar para instalar de novo, agora ele já não dá aquele erro novo. Ele diz que vai instalar. Diz que instalou. File New Project. Se eu for aqui a classe... Pronto, já está usando a nova versão. Com um clique, mistal. Agora, basicamente, o que é que eu tenho de fazer? É este fecheiro de instalação. Posso mantê-lo com a opção que nós temos, é a Time Source Control, o próprio fecheiro. Junto com o nosso projeto, temos o resultado da build, preciso dizer, que é a última versão daquele template, da extensão do Visual Studio daquele template. E fica logo uma coisinha cá dentro. A grande vantagem disto... Bem, uma das grandes vantagens disto... A primeira é que nós não tivemos de estar a instalar a DLL na GAC. É feito pelo próprio instalo. A segunda... Vou deixar fechar aqui estes que eu tenho abertos, porque não estão a fazer nada. A segunda é que se eu for... aqui as propriedades do installer, se eu for a build... E bem... Pronto. Se vocês virem, ele tem este aqui Common Line Argument, e o que é que ele está a fazer no debate? Basicamente está a arrancar o Visual Studio com este Common Line Argument. O que ele está a fazer é lançar uma versão experimental no Visual Studio, que nós podemos, muito caridosamente, avacalhar à vontade. E então eu vou correr isto... Juntamente com o correr isto, vou meter um breakpoint aqui... e vou ficar à espera que o Visual Studio arranque... e vou ficar à espera que o Visual Studio arranque... Goste tomar dois cafés? Pá, é assim que isto é... Eu não percebi que ele continua a dizer que está louco... Está louco... Pronto. A parte gira é que eu queria que isto aparecesse aqui, mas pronto. Aliás, não gosta de aparecer... Ora, o que é que nós vamos ver aqui? Se vocês conseguirem ler, lá em cima, vão ver que tem aqui experimental instance. Isto quer dizer que... é uma instância do Visual Studio diferente daquela com que nós trabalhamos. Ora, isto é fácil de ver logo. Se eu for aqui o Extension Manager... Vocês vão começar a ver para aqui uma cheia de extensões, que eu andei aplicado, que não tenho do meu normal. Estas extensões só vivem dentro deste. Claramente não são extensões muito boas, senão também está no meu normal. Ora, alguns por aqui... Se pode ser usado, porque eu trabalho com todos estes tipos de projetos, como o Sufix, que é ter diferentes configurações de Visual Studio? Sim. Não é uma instância meio separada daquela que temos, podemos ter configurações completamente... As configurações que fizeres, as quais depois do Google. Ok? Essa ali, não sei. Isso é útil. Se tu quiseres um outro desktop para a tua máquina de trabalho, e na Workstage tiveres mais do que um ecrã, quando fazes um outro desktop que não tens, isso desconfigura-te sem que o Visual Studio. Ou seja, se eu lançar com uma outra instância, ele vai criar mesmo tipo de configurações à parte e tudo isso, não é? Sim. As configurações servamos de viver dentro do nome que vais dar então... Fica mesmo com um registro e separado. Fica mesmo com um registro e separado. Ok. Já tinha cá outro, agora não sei qual das duas encostas. Vamos abrir um. A ideia também... Ah, aí está. 50% e consegui acertar. Estou parado do break point da minha outra instância de Visual Studio, em que nós podemos ver agora aqui. Vou fazer o Show Dialog. Vamos voltar para esta aqui. Vou dizer aqui... Net ponto. Estarregado no botão 1. Vou voltar para aqui. Ele vai ler a custom message. Isso. Vocês não sei se conseguem ver. Esta parte não dá para aumentar, mas aqui dentro... Acredito lentamente. Estão à frente e conseguem ver. Não digam a extra que está no lado. Ok. E vamos avançar com isto. E vamos chegar aqui. Ele vai estar aqui um bocadinho marteilado e friola. Está. Temos aqui. Para fazer por um. Era aqui. Eu, nas chatinhas deste Visual Studio, tenho este tipo. Este. Completamente diferente. É o tipo original. É mesmo uma instância à parte. Instância incluída de configurações. Ok. E com isto conseguimos correr os templates numa instância à parte. Conseguimos fazer debug para o wizard. Debugging. Bug fixing. Muito facilmente. Sentarmos de estar sempre aqui. Aquele passo agora de instalar. A instalar. Mesmo com este instalar. Tínhamos. Se queríamos. Se queríamos. Estar a fazer atentos. A 1.9 instância de Visual Studio. Ainda pode funcionar a ser trabalhoso. Tínhamos. Cada vez que queríamos. Testar o nosso bug fix. Desde duas. Uma. Ou desinstalarmos a extensão. Para voltar a instalar. Ou tínhamos de incrementar uma minor version. Ou algo deste tipo. E assim. Debug. Vai para aquela instância. Estamos sábios. Podemos fazer debug à vontade. Podemos ver a coisa a funcionar. Podemos fazer as correções que quisermos. Podemos saltar. Minhas código se quisermos. E estamos no nosso mundo. Ora então. Isto é o que nós conseguimos fazer com o install. Conseguimos fazer debug. Conseguimos ter toda a parte de versionamento. Instalação. E parte do wizard na GAC. E estar a distribuir as contas por toda a gente. Muito mais simplificada. Ninguém tem de saber onde é que é que isto vai ficar instalado. Ninguém tem de andar porque há coisas. Dois cliques. Está feito. Ora então. E muito basicamente. Isto é o que nós conseguimos fazer com templates. Muito basicamente. Completamente. E o que é que eu tenho aqui mais? Bem. Existe mais uma. Isto é mais um termo usado propriamente. Algo que seja muito usado. Extensivamente. Eu vejo. Sempre que vejo alguém a falar dos project templates. Vocês vão ver que eles falam depois dos multiple project templates. Mas ver realmente concretizações disto. É. Não apanhei assim tantas. Aí existe. Pouventos. A nível de exemplos. Existe um ou dois exemplos. Estão dando. Depois acabou aí. O resto. Usamos o que o Visual Studio já nos dá. E acabou. O que é que é um multiple project template. Que basicamente é um template que usa outros templates. Nós dentro de um template vamos ter outros templates que vão gerar os fecheiros. E daí um nome que muitas vezes costuma ser usado para isto é um solution template. Não é um nome muito feliz porque na realidade nós não vamos estar a gerar uma solução. Nós vamos estar a gerar projetos. Muitas vezes eles chamam o level de solution template. Mas nada nos impede. Nós chegámos ali e começámos a fazer editing project um destes. Que cria dois ou três. E fazer de novo editing project a mesma coisa. Depois podemos começar a ter provisões novos e alguns problemas um bocado críticos. Porque os templates trabalham a nível de projeto então a nível de solução. Ora. Vou-vos mostrar muito rapidamente aqui um template. Um último project template que eu tenho. Um último... Vou pegar aqui um... Vou pegar aqui. Vou fechar este patronage. Este também me traça ao decoration. Olha. Agora então. Há muito, muito tempo atrás. Há aí no início do ano. Eu... Houve uma necessidade de fazer um... Eu já, não sei se vocês já conhecem, mas ainda agora há uma tecnologia nova da Microsoft, que é o Light Switch, que é uma forma de desenvolver rapidamente aplicações de negócio em Silverlight, end-to-end... É o Access de versão Silverlight que, só que ao contrário do Access, aqui é preciso termos alguns conhecimentos de programação, se quisermos ir um bocadinho mais rápido. Para já. Mas podem ser tudo ficar aqui. Vamos esperar. Ora então, aqui saiu a Beta 1 em Agosto, para aí do ano passado, saiu a Beta 2 para aí do início deste ano, vai sair a final próxima terça-feira. E se a próxima terça-feira, há de haver para aí alguma coisa, a Microsoft de certeza que vai fazer aí algum anúncio, por causa da versão final. Entretanto, estávamos na Beta 2, e aquilo é muito giro, dá para fazer muita coisa, e uma das coisas que ele tem é a extensão. É pontos de extensibilidade para adicionarmos novos controles, e muita coisa de giro. E eu queria adicionarmos novos controles, porque aquilo não tinha... basicamente o que eu queria era um expander de Silverlight, que permite expandir ou colabissar um conjunto de controles fitos. E eles não tinham nada disso por default, eu queria adicionar aquilo. E então, muito inocentemente, fui à procura da documentação deles de extensibilidade, e pronto. Enfim, o campanhas foi a mesma coisa. Eu, para criar uma extensão de um projeto, uma extensão de um controlo, eu tinha de ter seis ou sete projetos. Estes sete projetos com referências entre si, interligados entre si, com código dependente de umas coisas para as outras, com coisas lá para dentro, que são IDs, que eu nem fazia a mínima ideia, e se eu alterasse aquilo, partia tudo. Em que muita gente, muito boa gente que estava lá, a recomendação deles era, peguem o exemplo deles, e metam tudo o que precisam lá para dentro, e vão ter uma coisa chamada Blank Extension, que é a nossa extensão de light switches. Tudo o que precisávamos, metíamos lá dentro. Houve gente que fez muita coisa assim, e também estávamos na beta, não era uma coisa exatamente que fosse nos preocupar muito. Nós queríamos era avançar com as extensões e ver aquilo a funcionar. E então, eu fui lá, uma vez, aos fóruns, e perguntei-lhes, meti lá numa das trezes que estava toda a gente a queixar-se, a dizer que para criarmos uma extensão era uma coisa fora deste mundo. que eles tinham de simplificar o processo. Eu perguntei-lhes porque é que vocês não queriam um template de multiple projects, que nós dizemos qual é o nome da extensão que queremos dar. Isto gera os IDs todos que vocês precisam com base neste novo, ou se for preciso pedem mais informação. E andam para a frente com isto, e nós já temos de preocupar com a parte de fazer a programação do nosso controle. Bom, basicamente veio lá o Project Manager, que disse que é uma excelente ideia e que está à espera de comunidade a nascer. E basicamente, mandou-nos trabalhar, por assim se dizer. Ora então, a comunidade, neste caso, eu avancei a ficar com isto. Não quero dizer que tenha aqui uma coisa já a funcionar, já está bastante boa, já faz muita coisa, também já arrebenta para aqui para alguns lados. A culpa não é minha, é do Visual Studio. Eu acho que o Caio mandou para o grupo agora um novo site que há para nós darmos sugestões para o Visual Studio. Não me lembro do nome do site agora, mas é um novo site, não é o Connect, onde nós podemos fazer report de bugs, é um site onde nós podemos dar sugestões. Ou seja, onde nós podemos ir lá e reportar os bugs que eles disseram que eram features. É sério, eu estou aqui no Facebook. Acho que é sugestões e funcionalidades novas. Acho que é só para isso. Pois. Não que não tenha malta a de tomar. Acho que bugs é só no Connect. Basicamente, eu vou-vos mostrar aqui isto, isto vai experimentar por todos os lados, e o subtópico mais votado lá é a razão disto experimentar. É os ints, os Projects. O Visual Studio não... Ou melhor, sei lá o que é que eu quero dizer aqui, mas pronto. As ints dos Projects não são assim muito bem aceitos. Aceitos para não dizer o nome dos anos. Ora então, o que é que nós temos aqui? Multiple Project Template. Ora... Basicamente, era aquilo que eu tinha a dizer. Eu tenho aqui um template em monta. Se olharmos lá para dentro, temos um Project Collection, que é uma lista de templates. E se nós abrirmos agora aqui estas pastas, nós olhamos lá para dentro e vemos que temos aqui dentro todos os templates. e estes templates, ou seja, um Multiple Project Template, imaginem como uma estrutura hierárquica. Vocês têm um template. Este template, quando correr, basicamente o que vai fazer é assim. Vai pegar todos os parâmetros de default que tem, e vai passar para cada um dos templates filhos. Notar a parte do que eu disse dos defaults. Porque todos aqueles que vêm do Wizard não vai passar para os filhos. Alguém lá na Microsoft acordou um dia e disse, isto não faz sentido estarmos a passar para os filhos. Já chega aos nossos. Se eles querem os deles, eles que façam. E basicamente é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que... Para além disto, depois eu vou ter um WizardPy, que vai recolher todos os nossos parâmetros de custom, e vou ter depois Wizards filhos, que não têm interface gráfica, que a única coisa que vão fazer é que vão aceder ao WizardPy e vão buscar lá os templates custom. Os parâmetros custom. É uma solução que já está adotada pela pequena comunidade dos templates e nós já perdemos todos a esperança que alguém do outro lado vá dizer, olha, isto é mais uma daquelas coisas que eles dizem, que é uma ficha, não é? E pronto, nós trabalhamos com isto como sendo uma ficha. Passam os templates de omissão, mas os templates que passam os parâmetros de omissão, mas os nossos não passam. Mas o replay-se com o dictionary é o mesmo. Isto é, há trabalho para passar só um deles. Há que ver este problema. Olha então... Eles são muito melhores do que vão ser. Claramente, eles têm... Tendo em conta, somos nós então que estamos aqui a fazer os templates de segurança máxima. Agora então, como eu tinha dito, temos um template PY, temos um template FII, tenho aqui dois wizards, tenho um wizard PY que vai recolher toda a informação e depois tenho alguns por aqui, uns wizards FII, que basicamente o que têm é um dicionário estático. A solução não é boa, ou melhor, a solução é boa porque funciona. Não é, se calhar, aquela que nós testaríamos, não é? Nós pede uma forma programática, mas pronto. Temos um dicionário estático e o que o wizard PY faz é, vai este dicionário estático, sete aos parâmetros e agora os wizards FII conseguem ir lá buscar estes parâmetros. Há uma solução de espécie standard que houve alguém que se lembrou dela e toda a gente que olhou para isto disse chegue. Ao caso chegue. Se quiserem trabalhá-lo, não há vontade. Agora, para este caso aqui, já fiz uma interface gráfica mais bonita, só fui buscar algumas coisas giras. E o que eu quero fazer é, basicamente queria mostrar só isto a funcionar. para o BIM debug. Vou só instalar-vos um instante que eu tenho isto instalado. Vou abrir uma nova instância do Visual Studio. Tá, e não vos mostrei uma coisa gira que eu falei ao início. Que é... Este project type, nós conseguimos encaixar as nossas extensões dentro de outros project types. O que é que eu quero dizer com isto? Bem... Basicamente eu quero dizer que vocês não vão encontrar a minha extensão aqui dentro, no Visual 6-chave. Se vocês forem aqui ao Light Switch, aqui está ela. Totalmente integrado, já com o flow normal de programação, vale o preciso. Agora uma questão. Se esse tipo não existir, eu queria... Não. Criar aqui... Existe... Tem de ser feito de outra forma que eu agora não estou lembrar bem, mas... É possível criar aqui... Podes ter aqui o teu Jorge templates e depois lá dentro. Não me lembro agora bem como é que é. O que é que isto nos dá? Mas eu acho que podemos dar aí um toque a luz. Se não for no resto... Acho que está lá. Tem que ali que prendi a minha vez, né? Sim. E pronto. Temos aqui a nossa Light Switch Extension. Vou lhe dar aqui um OK. Ele vai pedir-me para aqui alguns dados. Eu vou lhe dar um OK. E ele vai desatar para aqui a criar projetos. Vai adiantar um... Um, dois, dois... Mas pronto. O que é que isto nos dá? Bem, assim de raiz, dava-nos logo a criação dos poucos projetos. Já com toda a informação que é preciso aqui a nível de IDs e de metadata. E tem para aqui coisas que nós nem nunca devemos mexer. Os objetivos mexer são obrigatórios estar cá. Isto... Isto vai acelerar em muito o desenvolvimento. Já agora... Isto está. Vou fazer uma opção aqui para todos os dias. Neste momento eu tenho um ligeiro banco que é este. Eu, do lado da minha extensão, se eu for aqui ao C-PROJ, depois... Eu vou lhe dar um int. Basicamente é um project, pá! Dois pontos e volta atrás e dá a volta. E este cacho, em vez de usar aquele int, não. Ele resolve um int para o sítio onde isto foi gerado, porque é uma diretoria temporária. Então... Se vocês andarem a ter ints nos templates, tenham cuidado que o Visual Studio vai resolver aquilo mal. Ou metem... Um caminho com uma referência, com uma BLL, ou outros, desiste da GAC. Ou então vão ter trabalho e depois vão poder mandar aqui a corrigir os ints todos. Porque o Visual Studio vai, simplesmente, ignorar os ints originais e vai ver aquilo que ele acha que devia ser. E, basicamente, é isto. Isto daqui é a coisa de... É o... A cereja do topo do rolo dos templates. Criar N projectos numa só vez. Poupar-nos N trabalho de raiz. Ou seja, se os project teams tivessem corretos e isto compilasse... Aliás, eu posso resolvê-los. Ficava já aqui com algo que eu podia compilar. Pegar um resultado desta compilação. Instalar esta extensão. Tinha já uma extensão para a Light Switch. Não fazia nada. Mas já tinha a extensão a funcionar. Sem ter feito nada. Já com um ID PROG. Tudo pronto. Era só agora adicionar a fabricação de control. E, pronto, basicamente... É isto que eu vim apresentar. Tenho aqui algumas referências. Tenho o... O MSDM. Vão ter, basicamente, o caminho todo que eu fiz aqui com os vários passos. Os exemplos que eles têm com os project templates. Eles conseguiram dar um passo à frente e não serem piores que os meus. E, depois, temos ali outros dois links para... Neste caso, já para pessoas que fazem exemplos decentes. E temos aqui este último de todos, que é... Para mim, é o... É aquele... Depois destes passos todos que iremos aqui a ver, é um passo ainda mais à frente. Que é algo... Este... Esta pessoa... O Oleg... É... É uma das pessoas que está à frente do T4. Não sei se vocês conhecem, mas o T4 é o... Text Templating... É pá... É 4Ts, basicamente... Não sei... É... Text Templating Transformation Toolkit. Se não for, está lá mesmo. Basicamente, o que é que é? É algo que também vem no Visual Studio, já desde o i lá atrás. E faz geração de templates dentro do próprio Visual Studio. Já não num acto aqui de jogar projetos, mas já dentro do Visual Studio, no nosso acto normal de compilação e de trabalho, ele faz aí templates. Onde é que nós conseguimos encontrar isto? Entity Framework, temos o nosso modelo, e do modelo são geradas classes. Isto é feito através do T4. É... Aliás, é os fecheiros, é a extensão TTI. Se... Vocês têm certeza que já apanharam coisas destas. E o que é que ele faz aqui? Basicamente, o que ele faz é... Ele consegue ter project templates que lhe vão gerar templates que geram código. É... Ele consegue ter ainda mais o nível da abstração lá no meio. Mas... Para certos casos, o negócio é extremamente potente e ele dá esses exemplos. E é excelente. E pronto. Temos aqui os nossos patrocinadores. Temos aqui as datas das nossas próximas reuniões. E... Se tiverem alguma questão para já colocar... Se não tiverem, então... Está se perguntando? Sim. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.